Atenção! A meta de likes pra esse vídeo é de 15 mil likes. Deixa muito like e se inscreve. E quem quiser com um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela. Agora chega de enrolação que vamos pro vídeo. Não, tá bom, eu vou sim. Pode deixar, a gente vai tá na... Pera aí. O que foi, filho? O que que foi? Pai, eu posso correr igual você. Me enchina, me enchina. Mas você quer correr igual eu, filho? Eu não sei se eu vou saber te ensinar. Eu quero correr igual você, rapaz. Tá bom, eu acho que eu vou tentar. É o que, Sônia? O que que eu tô ouvindo? Você vai ensinar ele a correr? Ué, meu roso, o que que tem? Nosso filho quer aprender a correr igual o pai dele. Tá doido, não vai não. Ele vai cair, se machuque aí. Meu filho, vamos na rua, que o papai te ensina. Essa ideia não é boa. Ei, filho, tá preparado? Você vai correr bem rápido. Corre até o poste e depois volta. Vai preparando, prepara, pega impulso e vai então. Olha só o meu bebê, esse é o meu neném. Tô muito orgulhoso. Ai, 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 ai. Ensinei o meu bebê, mas puxou o pai também. Tô muito orgulhoso. Ai, 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 ai. Ué, o que que é aquilo ali? Tem uma bala? Eu vou pegar. Uou, bala grátis. Mas pera, tem um bilhete. Não coma ou vira um zumbi? Até parece que isso é verdade. Até parece que é verdade Zumbi não existe, isso deve ser trollagem Eu vou comer, será que arde? Não aconteceu nada, falei, não era verdade Eu tô vendo tudo embaçado Tô ficando tonto, aquilo não era trollagem O Sonic tá todo estranho Parece um zumbi, será que aquilo é maquiagem? Tudo bem Caramba, o Sonic tá muito estranho Será que aquilo é maquiagem? Ele tá parecendo um zumbi Eu vou ter que ir lá tirar a prova real Oi, Sonic, tudo bem? Sonic, você tá muito estranho, me responde Você tá fantasiado? Ai, caramba, eu vou me esconder Ele não tá bem, não Ai, caramba, o Sonic tava atrás de mim Mas eu acho que aqui eu tô safe Ah, vampiro, quem acredita nisso? Ah, eu já tô cansado desse filme Quer saber de uma coisa? Eu vou desligar isso Que filme chato Eu vou mesmo atirar um cochilo Ah, então quer dizer que o Sonic não tem medo de vampiro Até parece Mas eu já sei o que eu vou fazer Agora eu vou tirar uma ótima noite de Sonic Ai, quem é? Sonic, eu sou uma vampira e vim te buscar Ai, meu Deus do céu, é um vampiro Ai, pera, é Amy Rose? O que aconteceu com você? Amy Rose? Ela morreu, agora eu sou uma vampira Ai, eu sabia que existia Eu nunca mais vou assistir filme disso Quer saber? Eu vou meter o pé Nossa, eu sabia que o Sonic ia cair nessa Finalmente eu consegui me vingar dele Você tá me olhando muito estranho Eu já tô ficando com... Claro, amiga Claro que eu vou ver um filme com vocês Ó, eu tava até vendo hoje na internet Que eu aprendi a fazer uma maquiagem nova Nossa, eu vou ficar tão bonita pra ver esse filme da Barbie Dele, eu vou ficar igual a Barbie, amiga Mas tá bom Ó, então uma hora Todo mundo lá na porta desse... Tá bom Tchau Tá linda minha make, faço até carão Vou ir assistir Barbie, eu amo de montão Mas que menina feia, amiga, olha que micão Essa Barbie tá estranha, grana ela não tem não De quem vocês tão falando mesmo? Ela é minha irmã e eu defendo Mas que maquiagem feia, olha que uó Ela tá linda, deixei ela agora mesmo Ai, garoto, tu é cego e não tá vendo Sua irmã tá precisando de um espelho E vocês são duas chatas invejosas Vamos, Boninha, é tudo mentira delas Poxa, irmão Eu não sei nem como te agradecer Você me defendeu naquelas meninas que estavam me zoando Que nada, Clarinha Para de graça, para de me agradecer Então quer dizer que você me acha bonita, irmão? Mas é claro que não Eu só te defendi porque elas estavam te zoando bem fracas Na verdade, mereci até mais Tu tá muito feia Caramba, Ju, então pra que você for me defender Se chega a única cê que ia acabar comigo? Obrigado, viu? Ih, não acredito, a Manu tá ali É com ela mesmo que eu quero falar Manu Manu, eu tava bem pensando em te chamar Ai, Juninho, o que que foi? Pera aí, meu carro de aplicativo chegou agora Depois a gente se fala Manu, caraca Agora quem vai jogar? Ah, o Lucas tá ali Ô, Lucas, Lucas, é tu mesmo que queria falar Eu baixei um jogo novo no computador Vamos lá jogar, mano Não tem como não Você não tá me esperando pra jogar futebol ali, cara Tu vai jogar futebol e não me chamou? Você não conhece de garoto não São meus amigos Valeu Obrigado Tá aí É, quer saber de uma coisa? Eu desisto Ninguém nunca pode brincar comigo Ninguém liga pra mim Eu não tenho amigo nenhum de verdade Eu vou pra casa jogar sozinho Ué, por que tem um ovo gigante ali? E não tem mais nada em volta? Será que ele caiu do ninho? Eu vou lá ver Nossa, que maneiro Mas tadinho A mãe dele deve ter abandonado ele Não tem mais nenhum ovinho aqui Nossa, ele vai ficar longe da família dele Quer saber? Acho que ele precisa de mim E eu tô precisando dele Vamos pra casa Mas é isso que eu tô te falando, entendeu? Ninguém quis brincar comigo Eu fiquei sozinho Aí eu te encontrei, doideira Mas, caramba Quanto tempo será que leva pro ovo chocar? Eu preciso do meu amigo logo Sai daí de dentro, cara Mas eu acho que você tá precisando de um nome Eu vou te chamar de Opila Isso Pássaro Opila Você vai ser meu novo amigo Agora eu vou lá pra minha luz E tu fica daqui, tá bom? Eu já volto Para aí, Opila Tá me dando sono Eu já tô vendo Eu já tô vendo que você não vai nascer nem tão cedo Então eu vou tirar um cochilo E eu vou ficar aqui do meu lado, tá? Boa noite, meu amigo Hum, acordei E aí, Opila? Dormiu um pouco? Opila? Não! Eu não acredito! O Opila nasceu! E eu não vi! Que droga! Com certeza ele voou e foi embora Que barulho estranho é esse? Opila! Você nasceu! Caramba, você é enorme! Meu novo amigo! Juninho, tá fazendo o quê? Tá jogando de novo? Não é aquele jogo do Huggy Egg não, né? Não, não é aquele jogo do Huggy Egg não Esse aqui é um jogo diferente que eu descobri Que você lembra da última vez que aconteceu E a gente quase morreu Sai desse jogo, eu fico o dia todo aí Pessoal, não vai acontecer nada não Vem, Juninho, deixa isso aí Vamos lá na praça Ai, tá bom Já tava cansado de jogar mesmo Vamos, vamos lá na praça Ô gente, o que é aquilo ali na frente? No meio do chão? Eu não sei Tá escrito Abra É melhor não mexer com isso não Vai não, vai não Mas gente, tem uma caixa escrito Abra A gente tem que abrir Não, Juninho, é melhor não Vamos ficar aqui Fica aqui que eu vou lá ver o que é Espera aí Gente, tá escrito Abra mesmo Eu vou ter que abrir pra ver o que tem aqui dentro Tem um bilhete, deixa eu ler Aqui tá falando assim Encontre os envelopes coloridos Ou vão se dar mal É o que? Envelopes coloridos Também não sei Deve ser alguém querendo zoar a gente Deve acontecer nada Eu vou deixar isso bem aqui Vem logo, Juninho Vem pra cá Viu, gente? Eu falei, não tinha nada Juninho, vem pra cá Meu Deus do céu O que é aquilo? Eu sei quem ele é, pessoal Quem é? É o Blue Agora precisamos encontrar Todas as pistas pro jogo zerar Com esse monstro não dá pra lutar É o azul a boia e ninguém quer nos pegar Eu acho que estou vendo um lá Corre, Juninho, e vai lá pegar Mas não deixa ele te encontrar Eu vou bem rápido, ele nem vai olhar Sei que na caixa Ele não me acha Vou escondido bem devagarinho embaixo da caixa Pronto, galera Peguei a pista Agora falta pouco, meu Deus que sufoco Que jogo maldito Mais uma acabei de encontrar Só falta duas pra gente finalizar Eu acabei de encontrar mais uma aqui Só falta uma e deve estar por aí Galera, vamos instalar Eu vou correndo e vou conseguir pegar Juninho, cuidado porque o Blue tá ali Pode deixar, tô vendo Eu vou devagarinho Gente, eu acho que aquele não vai encontrar a gente Eu acho que a gente tem que ler logo o que tem nas pistas Vamos ler Lê logo, Juninho A minha é a número 1 Vou ler aqui, peraí Tá escrito Essa foi fácil Não entendi nada Lê a sua Está chegando a hora E aí? Que tal subirmos de nível? Subir de nível? Peraí Lê a sua última, Juninho Deve ter a resposta Vamos ver Estou chegando Quem tá chegando? Vamos juntar tudo Vai, agora vou ler completo, hein Essa foi fácil Está chegando a hora Que tal subirmos de nível? Estou chegando Será que tá vindo mais alguém? Galera, a resposta tá bem ali na frente Meu Deus, quem é esse? Pessoal, é o Green E agora? Ai, meu Deus do céu Agora eu tô parando pra pensar Hoje é o dia do meu aniversário Será que eu vou ganhar muito presente? Tomara que sim Júlio, meu filho Não demorei que os convidados já estão chegando pra tua festa Tá bom, mãe Eu tô terminando de me arrumar Mas mãe, o pessoal que vai vir vai trazer presente, né? Tá, Juninho, eles vão trazer presente Vai, todo mundo trazer presente Anda logo Tá bom Ai, eu vou ganhar muito presente hoje Oi, Juninho Eu vim na sua festa É só trazer uma lembrancinha, tá? Não repara Tá bom, muito obrigado Tá, Suzane E você é um amor de pessoa Eu vou guardar ali Ai, já ganhei um presente Oi, Juninho Vim aqui te trazer um presente Tá bom, dona Leuza Ô, mãe Eu preciso falar com a senhora O que que foi agora, Juninho? A dona Leuza, aquela velha lá da rua que ninguém gosta Me deu um presente, mãe Juninho, eu já mandei você parar com isso Ela te deu presente e foi de bom coração Agora você vai lá na sala E você vai agradecer esse presente direito Não, mãe Mas eu não gosto dela Ela é muito esquisita Que esquisito o quê? Tá bom, mãe Vamos lá agradecer Oi, dona Leuza Eu voltei aqui pra poder, é... Te agradecer pelo presente que você me deu, tá? Muito obrigado Eu amei Que bom que você gostou, Juninho Faça bom proveito Tchau, tá? Até a próxima Muito obrigado Até que enfim a festa acabou E agora eu posso abrir meus presentes Juninho, meu filho Vamos dormir que já dá tarde Amanhã você abre esses presentes Não, mãe Não vou dormir agora não Pode dormir, senhora Mas eu tô aqui ansioso Vou ter que abrir esses presentes hoje Senão eu não durmo Ô, meu filho Já vai dar meia noite O pessoal foi embora à tarde Vamos dormir Tá bom, mãe Pode ir lá dormir Eu vou ficar aqui abrindo meus presentes Ai, tá bom, Juninho Então fica aí abrindo seus presentes Eu vou dormir, tá? Não me perturba Tchau Ah, tchau Vamos ver que presente é esse aqui Esse aqui quem me deu Acho que foi a Suzane Amiga da minha mãe Tomara que você Ah, não acredito que é roupa, cara Ah, blusa Mas eu já tenho tanta blusa Pessoal, se me me dá roupa, blusa Eu não quero blusa, não Vou abrir o outro aqui Vamos ver o que é Esse aqui quem me deu Eu nem sei quem foi Ah, não tô acreditando, cara Roupa de novo Ah, não, gente O pessoal não me dá um brinquedo Não me dá um jogo Não me dá nada Ah, não E esse Ah, esse aqui quem me deu Foi aquela velha que eu não gosto A dona Leuza Ah, eu vou abrir Mas vamos ver Tomara que não seja a roupa, né Difícil de abrir Deve ser um short Essa é uma roupa Ué, gente O que é que é isso aqui O que é que aquela velha me deu, gente Me deu o filhote do Cartoon Cat Pelo amor de Deus O que é que é isso aqui Me deu um ursinho de pelúcia Eu não acredito que aquela velha teve a audácia De me dar um ursinho de pelúcia no meu aniversário Ah, pelo amor de Deus, né Eu não quero isso, não Antes eu tivesse escutado minha mãe Era melhor eu ter ido dormir mesmo Vou dormir Eu vou a dormir que é o melhor que eu faço Porque se for dependente presente Ué, que barulho é esse lá na sala? Ué, mas eu tenho certeza que eu deixei aquele ursinho ali no sofá Ah, deve ter batido um vento e ele caiu Eu vou a dormir De novo esse urso aqui no meu quarto? Quem tá colocando esse bicho aqui? Deve ter sido minha mãe que passou pro quarto e jogou ele aqui Ah, não vou levantar não, vai ficar ali mesmo Vou dormir que eu tô cansado Que barulho foi esse? Ah, acho que ouvi um barulho Foi tão alto que me assustou Mas eu já ouvi esse som Preciso ver o que é isso então São três da manhã e eu aqui acordado Tô com muito sono Vou voltar pro quarto Mas que barulho chato Vem da sala, deve ser um rato Gente, mas pelo amor de Deus É a segunda vez nessa noite que eu escuto esse barulho Esse som maldito E eu não sei da onde ele tá vindo Primeiro apareceu esse urso aqui no meu quarto Agora ele já sumiu também Eu vou ir na sala, deve ser um rato que tem aí Tenho certeza Gente, mas da onde tá vindo esse barulho? Não tem nada aqui na sala Só tem esse maldito ursinho de novo Mas não pode ser, ele nem tem som Deixa eu ver Gente, mas não é possível que venha esse bicho aqui Porque ele nem tem som Eu tô apertando aqui E alguma coisa estranha acontecendo na minha casa E eu não sei o que que é Eu vou voltar a dormir antes que eu perca meu sono Você fica aí Meu Deus do céu, não tô acreditando no que eu tô vendo É o Cartoon Cat Meu Deus, que bicho é esse? Eu vou voltar pro meu quarto É o Cartoon Cat e agora eu tô assustado Mas e agora o que eu faço? Não saio desse quarto E agora o que eu faço? Esse gato é do diabo Sabia que aquele urso tava enfeitiçado Ele era o Cartoon Cat a todo tempo disfarçado Acho que tô seguro Dentro desse quarto eu preciso de ajuda Pra inventar esse gato Ai gente, pelo amor de Deus Esse gato maldito tá aqui fora Eu preciso de ajuda Eu vou ligar pro pessoal Ai meu Deus do Cartoon Cat está aqui dentro Como ele entrou? Mas o Junior, ele te respondeu no grupo? Eu nem vi Era isso que eu ia falar Até agora ele não respondeu no grupo Perguntei se ele ia na pizzaria Mas ele sumiu Então, aproveitando que a gente tá aqui Vamos na casa dele Ele deve estar dormindo Vamos, vamos sim Mas e aí meus filhos O que vocês estão fazendo aqui uma hora dessa? Não tem nem café pronto ainda Não, tia A gente veio ver o Juninho Ué, como assim ver o Juninho? Ele não tá com vocês? Não jurava que ele tava dormindo na sua casa, Manu Não, tia É que ele tava dormindo na minha casa Não é na casa dela não E eu pedi pra ele comprar um pão pra gente comer Ele tá até vindo já Ah, então assim eu fico menos preocupado Então aproveitar que ele tá trazendo pão Eu vou descer pra buscar o café Fica aqui, tá? Tá bom, gente Fica assim, tia E agora, Cleitinho Ele também não tá aqui É verdade, nem a mãe dele sabe onde ele tá Não tô entendendo nada Tem algo errado aí O Juninho sumiu, não pode ser verdade Olha aqui, tem um vestígio Ele estava usando isso Eu acho que ele tá em perigo Vamos correr Algo vamos fazer Temos que descobrir o que fizeram com você A gente já tá indo o Juninho salvar você Caraca, e agora a gente já procurou em tudo Não achamos o Juninho Pois é, a mãe dele tá preocupada e nem sabe que ele sumiu E agora, o que a gente vai fazer? O que a gente precisava era de uma pista, de alguma ajuda É, mas a gente não sabe de nada Ele simplesmente sumiu Olá, pessoal Eu ouvi que vocês estão precisando de uma ajudinha Que? Mas quem é você? A gente nem te conhece Que cara maluco Agora eu tô confuso Como foi que tu apareceu aqui Seu amigo tá em perigo Já pode ter morrido E só quem pode ajudar vocês Aqui sou eu Quem é você? Diz o que a gente vai fazer Eu vou dizer Mas precisam me obedecer Tô entendendo nada Para de palhaçada O Cartoon Cat vai fazer uma desgraça Cartoon Cat? Como assim Cartoon Cat? Ele não é só um personagem? Ah, vocês não sabiam Quem pegou o amigo de vocês foi o Cartoon Cat Tá, e você veio pra quê? Veio ajudar a gente? Ele é o meu inimigo mortal Eu tenho uma fórmula que pode trazer ele aqui Então você vai dar essa fórmula pra gente? Eu posso ajudar vocês Mas vocês treinam uma dívida comigo Tá bom, a gente só vai aceitar porque a gente precisa do nosso amigo Tá, então eu vou ajudar vocês Tomem aqui Tá, e você vem com a gente, né? Pra derrotar ele Não, eu só dei a fórmula E quem vai derrotar ele são vocês Caraca, ele sumiu A gente vai ter que dar o nosso jeito Tá, mas o que a gente faz com essa fórmula? Verdade, ele nem explicou como é que faz isso Acho que eu vou jogar e ver o que acontece Então eu vou jogar Joga Venha, venha Que aqui a gente te pega Esse gato maldito A gente vai tirar da terra Venha, venha Que aqui a gente te pega Esse gato maldito A gente vai tirar da terra Pronto, mais um problema resolvido Mas agora falta o Juninho É verdade, a gente tem que ir na casa dele ver se ele apareceu Então vamos lá Juninho, você tá aqui, tá bem? Pessoal, eu preciso falar pra vocês o que aconteceu Não, a gente sabe o que aconteceu O Cartoon Cat te pegou, não foi? Isso, exatamente O Cartoon Cat Então foi por isso que eu voltei Vocês me salvaram Pois é, Juninho Você nem sabe o que a gente passou pra te salvar Esse Cartoon Cat aí Ai, gente Essa rua tava uma loucura Oi Vocês tão aqui Mãe, esse ano tá aqui Ah, Juninho Você comprou o pão, meu filho? O pão, Juninho Que a gente falou pra você comprar Ah, é, mãe Eu não comprei o pão por quê? Pera aí, Juninho Que arranhão é esse na sua cara? Exatamente o que eu ia te falar Isso aqui no meu rosto É que eu indo comprar o pão Eu briguei com o gato Me deu um arranhadão Aí eu não comprei o pão Tá vendo aí, Juninho? Você arranjou confusão com o gato Até agora a gente não vai ter nem pão pra tomar café Tá bom, mas eu comprei o café É isso que importa Eu vou lá fazer Vocês tão bonitinho com essa fantasia Ô, Juninho Você já viu Divertidamente? Divertidamente, Manu? Aquele filme que tá no cinema? É, Juninho Esse mesmo Eu vi e é muito legal Não, Manu Eu nem vi esse filme Pra mim é coisa de criancinha Eu não gosto disso, não Ai, Juninho Para de graça O filme é muito legal Ai, não Eu sei Pode até ser legal Mas eu não gosto muito Nesses filmes infantis, não, sabe? Caramba, Juninho Tá vendo? A gente ficou conversando E perdemos o ônibus da escola Ah, agora a gente vai ter que ir andando Mas, ó, eu sei um caminho Que se a gente for por aqui A gente chega rapidinho na escola Então vamos logo Vamos Pô, Juninho Você falou que tava perto Calma, Manu Já tá chegando Eu te falei É um atalho Mas a gente tem que andar Juninho, olha ali Aquela caixa É do filme Divertidamente Ué, aquele filme que você me falou ali agora? É, e é muito estranho Porque justo hoje que você tava falando Apareceu uma caixa Não, mas quem tava falando era você Eu falei que eu não gosto desse filme E por que que essa caixa tá aí? Eu que me pergunto Mas a gente não vai mexer com isso não, né? Vamos pra escola Ai, Juninho Pega lá, cara Eu não sei, Manu Eu acho melhor a gente ir pra escola Até porque a gente tá atrasada Pega lá Vai que tem um ingresso, alguma coisa Um brinquedo Pega lá Será que foi alguém do filme Deixando pra gente poder Tá, tá, tá É, pega lá Ô, Juninho O que que tem aí? Abre logo, me fala Manu, eu não sei, ó Tá com as coisas aqui escritas Divertidamente Aí tem os bonecos aqui Muito estranhos Eu não vi esse filme Eu não sei do que que é E parece que tá bem pesada Juninho, olha que maravilha A aula foi cancelada Ah, que maravilha Por que que maravilha? A gente acordou à toa Ué, Juninho Porque agora a gente pode abrir essa caixa Não sei se é uma boa ideia, não Ai, Juninho Eu quero saber o que tem aí dentro Tá, tá bom Eu também quero Vamos logo Tá bom, vamos Vamos, Juninho Aproveita que tá vazio Ai, tá bom, Manu Mas eu não sei se eu quero ver O que que tem nessa caixa Eu tô com medo Ai, você tá com medo Vamos abrir lá Claro, porque pensa só Toda vez que a gente encontra Uma caixa misteriosa Alguma coisa acontece com a gente Você sabe Juninho, mas esse filme É divertidamente É bobinho Será que porque é divertido Então vai ter coisa só legal aqui É, Juninho Vamos lá Manu, mas olha só Eu nunca vi esse filme Nem sei do que se trata Você que já viu Me explica aí Juninho, essas emoções aqui Elas ficam dentro da cabeça Da garotinha no filme Ai, tem a raiva Tristeza, nojinho Mas como assim Elas ficam dentro da... Ai, Juninho Eu não quero te explicar não Se você quiser saber Vai ver o filme Eu vou abrir a caixa Tá bom, então Ai, Manu Eu não sei Eu tô com muito medo Eu não quero abrir isso não Ai, abre logo Olha só, Juninho Tem várias coisas Pra poder comer Nossa, Manu Então será que a gente vai ter Que comer essas coisas todas? Eu acho que a gente deu sorte Ó, esse azul aqui Ele é meio triste Será? É, eles são personalizados Ó, de acordo com a cor Pera aí Então essa aqui é meio nojenta Qual o nome dela? Essa é a nojinho Esse é o medo E esse aqui é o quê? É a alegria E esse é a tristeza Entendi Tem mais um Ah, esse deve ser o raiva Que você falou É, esse mesmo Entendi Mas será que se a gente comer Vai acontecer as emoções com a gente? A gente vai sentir as emoções? Não, Juninho Eu acho que não Às vezes alguém perdeu Uma criança perdeu isso na rua Então vamos comer Eu vou comer mesmo Pessoal, agora a gente vai comer Esse biscoito aqui Que é do medo Manu, a gente só não pode ter medo de verdade, né? É, mas eu acho que tá falando Que é bastante Tá bom Vamos abrir o louco Eu tô até com fome E ótimo, né? Que a gente não tem aula E serviu como uma merenda É verdade Nossa Eu acho que ele é muito brincante Nossa, Juninho Mas vamos comer, vai Eu tô com fome Que tamanho É gostoso É bom Não deu medo não Tá te dando medo? Não Mas eu acho que foi uma péssima escolha Esse biscoito aqui tá ardendo muito Juninho, você enfiou tudo na boca Bebe o pé do Coca-Cola Mas será que eu vou ficar com a raiva? Não sei Bebe logo Tá bom Mas o que passou? Ai, nossa Você não tá com raiva não Tô, eu tô com muita raiva Tô brincando, tô brincando É zoeira Quer um pouquinho? Eu quero Nossa, pessoal de casa Isso é muito inusitado Tipo, a gente achou uma caixa Com várias comidas E tipo, do filme Que a Manu falou Mas tem o chocolate também Vamos comer É, já que não deu nada, Juninho Abre aí pra gente comer logo Aqui, aqui, aqui Nossa, olha só E tá muito bom, pessoal Sério Esse chocolate foi o melhor A gente deu sorte, Juninho Esse personagem que eu acertei É a tristeza? É Essa mesmo Porque parece que ela tá toda assim Encolhidinha, né? Ai, Juninho Nada melhor do que comer um docinho Depois desse biscoito apimentado Pois é, Manu Mas eu não quero chocolate, não Eu tô vendo que esse biscoito aqui É um dos meus favoritos Quem é essa personagem? Essa é a Nojinho Ela é muito chata Mas eu vou comer o biscoito dela também Tá, me dai Não é assim que abre, Manu É aqui do lado Aqui, ó Só puxar aqui Olha só Mas a professora não chega, né? Pra acabar com a nossa graça Hum Eu tô muito bom Nossa, eu amo esse biscoito, gente Sério Mas, Manu Eu tô ficando com medo Sabe por quê? A gente simplesmente achou uma caixa no meio da rua Com um montão de coisa E são coisas caras Porque esses são os melhores biscoitos do mundo Juninho, a gente é sortudo Deve ser alguma coisa do filme Que eles estão espalhando pela cidade Ah, tá Tipo uma promoção de divulgação do filme, né? Deve ser É verdade Então agora eu tô com menos peso na consciência Vamos comer logo Olha, Manu Eu nunca fiquei tão feliz De vir um dia pra escola Nem eu, Juninho Eu vou levar essa caixa pra casa Porque eu achei muito bonita Mas, Manu, eu tava pensando aqui agora Será que não é melhor a gente botar essa caixa no lugar onde a gente achou, não? Ah, não, Juninho Eu quero pra mim Não, Manu Por quê? Vai que alguém perdeu Pelo menos a gente comeu as coisas Mas deixou a caixa lá Não, Juninho Eu vou levar a caixa e vou levar tudo Não, eu acho melhor a gente deixar a caixa no lugar que a gente achou Ai, tá bom Olha, Juninho Tá fazendo o quê? Não, eu já vou começar a guardar as coisas aqui Pra gente poder devolver Juninho, mas vai deixar assim E a gente já comeu metade? Não, pelo menos a pessoa vai achar que a gente não mexeu em nada Porque ninguém vai brigar com a gente É, vamos colocar aqui, ó Guarda tudo e vamos levar logo Porque tá passando muito tempo, né? Juninho, você lembra onde a gente achou a caixa? Eu lembro, Manu Foi lá naquele atalho que eu falei pra gente poder pegar pra vir pra escola, não foi? Ah, é? Foi mesmo Vamos logo Juninho, acho que foi aqui que a gente achou a caixa Juninho? Ué, gente, cadê o Juninho? Ele tava aqui do meu lado Caramba, mas pra onde ele pode ter ido? Ah, não O Juninho tá brincando com a minha cara Ou será que aconteceu alguma coisa? Deixa eu analisar essa caixa de novo Olha, tem um papel aqui Nossa, que coisa estranha Olha como os Divertidamente estão Tão de terror Nossa, esse Divertidamente é uma versão corrompida Uma versão EXE Com certeza aconteceu alguma coisa com o Juninho Quer saber de uma coisa? Eu vou deixar isso aqui e eu vou procurar ele Eu preciso saber o que aconteceu com o Juninho Pera, aquele ali é o Juninho Eu odeio todo mundo Caramba, ele tá com muita raiva Com certeza ele foi corrompido pelo Divertidamente da raiva E agora o que eu vou fazer? 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 Tchau.